Ah, nada, nada... Valeu! Vai, bicho! Tidak! Tidak! It is near! There! There! It's the air for fire on my rifle, an unspeatable combination! The Lions are firing. Forza! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?